Música Nos ensina a pertencer somente a Ti Música Nos ensina a Te amar Música Nos ensina a desejar Tua presença Nos ensina a pertencer somente a Ti Música Quando eu acordar de manhã Que o meu primeiro Pensamento sejas Tu Música Que o dia inteiro Eu deseje fazer tudo Só pra Te agradar Música Que eu vá dormir pensando E como Te surpreender mais Por mais que eu saiba que não há Música Que a intimidade cresça A cada dia Música Nos ensina a Te amar Música Nos ensina a desejar Tua presença Nos ensina a pertencer somente a Ti Música Nos ensina a Te amar Música Nos ensina a pertencer somente a Ti Música 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 Pai, eu vou gritar pro mundo inteiro, ouvir Que só tu és digno de todo o meu amor De toda a minha adoração, de ser chamado de paz Nos ensina a te amar Nos ensina a desejar tua deseja Só a tua Nos ensina a pertencer São Deus Nos ensina a pertencer Pelas canções de amor Quero cantar ao meu Senhor Mesmo que eu saiba que eu não mereço Eu sei que tenho teu amor O melhor contigo O melhor amor O melhor amor O melhor amor Tudo que há de melhor Em mim As mais velhas canções As mais velhas canções As mais velhas canções As mais velhas canções Amém As mais velhas canções